7 de setembro, dia da independência do Brasil. A Assembleia de Deus participará do desfile oficial cívico-militar, às 7 horas, na Avenida Presidente Vargas. Venha prestigiar esse dia, forme a caravana do seu templo e traga sua família. Vamos juntos marchar por nossa pátria, por nossos valores e por um Brasil melhor. A Assembleia de Deus participará do desfile oficial.